CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Na reinauguração do Hospital Municipal e Maternidade de Mutuípe, a enfermeira Amanda Braga, a importância é muito grande, você que é filha de Mutuípe, trabalha aqui há um bom tempo na área de saúde, essa reinauguração veio para melhorar a saúde de Mutuípe, né, de fato? Com certeza. A Fundação José Silveira, pelo seu histórico, traz esperança para todos os colaboradores do Hospital de Mutuípe, principalmente para mim, que estou aqui, sou filha da terra, estudei fora um período, vim trabalhar aqui, hoje coordeno a parte de enfermagem do hospital, e assim, sei de toda dificuldade que o Hospital de Mutuípe vem enfrentando ao longo do tempo. E isso nos proporciona uma emoção muito grande, porque a José Silveira, com toda a sua estrutura, traz esperança, a palavra é essa, esperança para todos os colaboradores do hospital e para a comunidade, que com isso vai se beneficiar de todos os serviços, certo? Fala um pouco do seu trabalho como enfermeira, basicamente, você como coordenadora tem uma função muito mais especial, muito mais, né, mais ampla, mas todo o trabalho de enfermeira é mais para acompanhar o paciente que chega de última hora e precisa fazer a triagem, né? Isso. Fala um pouco desse trabalho de vocês, enfermeiras, como vai funcionar a partir de agora? Certo. Eu estou na parte da coordenação desde janeiro, mas o ano passado eu passei o ano inteiro com assistência, que é o cuidar do paciente, que é o lema da enfermagem, o cuidar, certo? Hoje eu tenho um quadro de três enfermeiras, vou completar com mais uma, ficando quatro, enfermeira 24 horas, eu vou precisar de enfermeira 24 horas, até porque a demanda vai aumentar muito na unidade, mas assim, eu trabalho com profissionais competentes, profissionais dedicados, toda a minha equipe técnica, eu tenho orgulho de dizer que são pessoas que realmente se preocupam com o paciente, e o mais importante, né, isso é o mais importante. Amor à vida, amor à população. E amor à profissão, você tem que fazer o que gosta, ok? Obrigado, Amanda, dizer que os microfones da Criativa estarão sempre à disposição aqui em Mutuípe também, porque estaremos sempre presentes, acompanhando o trabalho do hospital e desejar boa sorte. Sim, obrigada, obrigada a Criativa pela cobertura e o Hospital de Mutuípe está às ordens. Criativa. 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 Criativa.